. 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 O processo global de pesquisa, ele envolve a representantes de 50 países. Vocês têm também as informações sobre esse conselho na web. E a ideia é criar um procedimento que seja acessível a todas as maneiras de documentos. Porque isso torna o problema do nosso avião e o problema em todos os países é muito maior do que todos. Então, a ideia é tentar consertar as ações. Esse conselho colocou em uma lista que a gente chama de princípios. Esses princípios estão disponíveis na web, são princípios gerais. Primeiro, a avaliação dos especialistas. É necessário que as instituições coletivamente tenham conhecimento apropriado para avaliar o que está sendo colocado. Segundo, a transparência. As decisões devem passar em regras claras, procedimentos de critério de avaliação. Complicados com antecedência. Ou seja, um avaliado pelo direito de saber sobre que base ele está sendo avaliado. E com a centralidade. Ou seja, qualquer conflito de interesse precisa ser colocado. A adequação, ele tem que ser... O processo de revisão tem que ser consistente com a natureza do pedido. Então, o senhor pode fazer um pedido, mas ele tem que mandar um secretário de águas que, certamente, ele vai... Ele não será pedido. Muitos aqui já participaram em cada alternativa que eu tenho, você, que me envia a cabo na décadas. E durante muito tempo eu sempre usei o que fosse... A piada em que não é piada. E aquele momento em que... Agora já não existe mais. O que ele escolhe o comitê e é julgado naquele comitê. No passado, muitos ele saí. Ele batia na porta... Pessoal, eu vou para o processo aqui, para ver se vocês querem ver se cabe no comitê de conselho. Não, não sabe não. O outro não sabe não. Aí chegava no comitê, eu falava, deixa aqui. Deixa aqui. Estava na casa. Estava na casa. Estava na casa. Cada comitê tem quilos de coisas para fazer, verdade. Abri para escutar o processo desse. É incrível. As pessoas reclamavam. Ele viajava em tudo quanto é campo. No ponto que ele chegava, afunda tudo. Tanto que hoje a regra é clave. Você escolhe o comitê. Se escolher o errado também, não sei. Mas aonde o indivícito, ele quer o projeto dele, é lá no projeto dele. Para... É o de adequação. Confidencialidade e integridade de condições éticas. Então, isso está... É... Bem colocado. Desconstitui uma nova pesquisa. Existem vários... É... 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 Periodicamente. Existe o... O escritório de integridade em pesquisa. Esse escritório, ele avalia dados. Ele identifica casos. Sabe eu? Por exemplo, em 2007. E ele faz relatórios sobre isso. E como um dos escritórios que avaliou a situação. Naquele caso do Marcelo Ju. É... 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 nessificador. E tem sido complicado, em várias revistas, a... A Química Nova.. Que ela tá lembrando... Algumas monetidades escritórias... É o talento sobre isso. Várias revistas... É... A Manoletrics e a CSN têm feito vários editoriais, inclusive coisas assinadas por todos editores, dizendo o que o alto quadro prejuicia os casos. Eles recebem um artigo, mandam para o assessor, o assessor lê, esse assessor volta para dois, três assessores, voltam para o editor, e com a quantidade de energia e trabalho que é gasto, na chegada de conclusão, o que ele está sendo adiando e o Gustavo Adiando também. Então, vários desses artigos que são de novo, a CSN, vários artigos e vários registros uniais mostrando o quão é danoso para a ciência, o quanto custa dinheiro e o quanto custa bem das pessoas a restabilidade e a restabilidade da família. Então, veja, caminhando para o final, vocês terão no início do início do início do século XX, a nossa agenda no século XX, nós estamos com uma nova agenda. Se está ouvindo o século XX, nós vamos ver esses seminários que praticamente desapareceram, tem uns grandes momentos, grandes tempos. No início desse século surgiu a convergência tecnológica, começou a ver a transciência, a ciência cognitiva, a biotecnologia, então tudo isso transformado em grandes tempos. E a agenda desse século é a sustentabilidade, interdisciplinaridade e inovação. Quer dizer, o que conta nessa agenda é o tema e não mais a disciplina. A disciplina é um acessório para apontar o tema. É claro, para qualquer um, trabalhar no tema, ele tem que ser dono desse tipo. Então, você vai agregar vários estudos, a interdisciplinaridade do tema, não é uma pessoa. O indivíduo tem que ser um bom químico para ele poder conversar tranquilo, com matemática, com matemática, com tudo isso. E todo mundo integrar e abatar o tema para ele. É verdade. Então, isso está exigindo grandes mudanças. Isso, pode ser que vocês não tenham fesimistas, mas já está em transformação. Já tem uma forma de ensino. Não em alguns locais, mas rapidamente em outros. Isso, do ensino infantil ao pós-doutorado, eu acho que nos próximos dez anos, ficará conduzindo uma grande fase. Transformação. Transformação grande. Professor e não mais o centro da informação. São professores e sabem que está dando aula para o estudante comunista. O professor, próximo desse, tem acesso ao tempo real, na aula dele, na informação que saiu daquele momento. Não é na hora que ele saiu do escritório e olhou, deixa eu ver o que é que tem de novo e entrou na sala. Nesse momento, já surgiu a informação e o professor está lá. A informação já estava no tempo. O professor precisa ser conhecido. Muito bem o tema e tem uma capacidade para ele, para se informar o assunto. O tempo de estudante hoje se discute muito quantas aulas um professor deve estar por semana. Isso foi discutido. A discussão hoje é quantas horas de prova o estudante está sentado a existir? Quantas horas de prova o estudante está sentado a existir? Quantas horas de prova o estudante? Ele já tem a informação. É preciso de um sistema que o organiza. E que ele se organize para acessar a informação aqui e para a sala de aula, é consolidar essa informação. Então, todo esse sistema está em transformação. Está com completa transformação e se espere que cada vez mais seja agregada coerência intelectual e inteligência. Então, nós entendemos que é inexorável, inovável esse sistema. É inexorável. Um dos grandes problemas do Brasil é, hoje, a avaliação. No passado, ela não tem avaliação. Hoje, é a avaliação inadequada. O princípio nos teve muito cuidado. O professor Zato, quando ele assumiu a presidência do CNPT, ele enfrentou a revolução dos físicos. E aí, ele ligou e disse, olha, ele está indo a encontrar de dias, se reconciliaram que era preciso ter alguém na sala que não seja físico. E aí, ele disse, olha, o que ele foi dizendo aí não tem mudanças na avaliação. Nada vai resolver. O governo que não tem é bolsa. Você tem muito mais pessoas que fazem com nada do que bolsa. Foi um tempo que você tinha um corte, fazia isso, dava bolsa, dava e não dava carro. Agora, não, é quase um assinótico. Você decide com pessoas no meio do padrão. A pessoa dobra o número de bolsa, mas vai dobra, dobra o dobra de bolsa. Não precisa dobra de bolsa. Não precisa dobra de bolsa. Não precisa dobra de bolsa. Não vai resolver. Depois temos dados, tá? Em três anos, foi dobra de bolsa. Não precisa dobra de bolsa. Não precisa dobra de bolsa. E foi dobra de bolsa. E levou um bocado de tempo, e ninguém reclamava de bolsa. Há duas semanas, não sei de porquê, e quando as pessoas viram para o futuro, como é que você está vendo essa reavaliação que todos tiveram que organizar os látices até o dia 15, e na próxima semana, como é que você está vendo isso? Porque vocês estão sem dinheiro. Não estou fazendo esse problema. ou se tiver um problema, alguém inventa uma reavaliação do sistema inteiro. Lembraram que um dos primeiros casos que eu empreitei, quando eu fui, assumi a presidência da SBQ, exatamente a discussão da reunião global era a reavaliação de um fazer que estava tudo errado. E chegaram a conclusão, um lado está errado, elas estão certas, o que faltava é dinheiro. Então, e agora eles criaram, a história é bom. Não há. E mais ainda, toda vez que os comitês fazem isso, eles são muito críticos. E de vez em que estão fazendo isso, eles estão acusando que o trabalho que eles fazem não é correto. Porque se os comitês assumirem o trabalho corretamente, e eu tenho ciência que trabalham corretamente, ou com exceção, não há discussão. Isso vem caminhando. Não precisa ser discussão. Segundo, reenvolve. Não, mas as pessoas vão ser sinalizadas, se elas não estiverem depois do fim de volta, as bolsas vão ser validadas em três, quatro, cinco anos. O sujeito ficou sinalizado no padrão dele, no lugar daquele. Quando chegar a hora que ele renovar a bolsa, o ele já mudou. Então, o que ele já mudou. E os que descobrirem hoje que não descobrirem, não podem tirar a bolsa porque ela é conseguida e não se trata dessa. Então, só para vocês terem uma ideia, é um sistema que os caras não ativam para que vão fazer, vão gastar dinheiro, cada tempo, vão avaliar, vão gerar várias coisas, mas não fazem. Não há consequência, mas não há consequência. Chegar no edital universal em que você recebe sessenta mil projetos, cinquenta mil projetos, você tem uma demanda, por exemplo, de cem, que você só tem um para distribuir. Não, mas deveria não ter dinheiro, mas não. Os que receberam o dinheiro, receberam o cartão feio e feio. Os que não receberam, foram perseguidos. Não tem ajuste em avaliação se você recebe mil projetos, não pode acabar, colocar recursos com uma quantidade de conversões, e a outra pessoa é muito importante. De mesma forma, a CAPES teve um ressentimento de uma boa oportunidade de informar. Nós ficamos quatro anos discutindo 4. Se 4 sabe, deveria ser fator de impacto 4, 3, em vários momentos, só que nós estamos com a mesma discussão de 20 anos. Ou se busca algo bem, não é dizer que o número não vá, o número é ligue, mas quem diz que é o menos. do sistema atual, quem está grande vai continuar grande, quem é pequeno vai continuar pequeno. Queria um exemplo que eu gosto de dar para vocês, de qualquer sistema, antigamente, quando eram menos custos, mas em CAPES, sabe disso? Pessoal, tem umas 6 ou 7 pessoas que você reunia em uma sala, não bota nenhum número. Diz para elas, não temos custos de pós-graduação do país. e depois não se chama do outro comitê, dá tudo e pede para ver o que a cada 6 pessoas fizeram e pensa que tem discrepância. Quer dizer, hoje não é fácil porque são vários recursos, mas não há sistema de avaliação do número 1 que a Unicamp esteja no meio e que a Universidade Federal do Sergipe esteja no ponto. Então, na avaliação, por exemplo, a fazer uma situação que vai ser possível e a Universidade Federal do Sergipe vai ser possível até escondido. é cultura histórica do país. O que nós precisamos é que a Unicamp é uma missão que não reflita a fotografia. É o intuitivo. Porque chega o comitê e diz uma foto e ainda não é o problema. E a foto naquele momento não é o problema. Qualquer momento curto de tempo que você olhar o Brasil, o Brasil reflete muito esse paradigma. Qualquer momento que você olhar o Brasil na janela de tempo curta o Brasil está numa crise em 100 minutos. qualquer época que você olhar o Brasil numa janela de tempo vai lá. Então, a fotografia diverge do filme. A fotografia não está olhando o filme contínua. Então, nós precisamos olhar o filme, mas não ficar presos no passado. Olha, Marilu, nós precisamos de um filme que eu era muito bom. Sim, mas agora, certamente, se olhar o filme você vai ver que ele está melhor ainda e continua porque, aí, nós precisamos olhar o filme contínuo. Então, por isso, eu, Zé, o filme contínuo é uma época que a minha geração querida. Aí, eles têm dois anos em período de desenvolvimento Isso é o que imperou e ainda impera. Mas, o futuro requer uma reflexão na época. Se nós não repetirmos muito bem e está bem que nós não estávamos o filme. Agora, é preciso acornar. E acornar é reinventar. Preciso é discutir de uma forma muito rápida e avaliação. E não só avaliação das entrevistas, não só avaliação de projetos, não só avaliação do sistema. Por quê? Como é que se avalia? Como é que as universidades hoje escolhem inteligência? É muito mais democrático do que era o passado. O passado era o balístico, se ele entrava na balística, se era a mesa do ministro, ele estava garantido. Então, era o sistema fechado. Não era o sistema correto. A maneira que é feito hoje não é correto. Eu não sei aqui, em universidades. Não é correto. Tem uma legislação porque ninguém mudou essa legislação. o conselho universitário se reúne e diz, não, vamos fazer assim, é paritário, faz isso, é feito uma consulta ao lado, que não é legal, vai para o conselho maior da universidade e ela bate o caminho e assim o sistema não é legal. Então, não é ético. ele usa uma forma que não é adequada e não é adequada e não muda. Com isso, hoje, nós temos professores que há 15 anos não tomam aula, e há 15 anos não fazem pesquisa, e há 15 anos não fazem extensão, e hoje matam a mãe para continuar na gestão, porque o dinheiro, inclusive, já foi incorporado ao salário, e ele não pode ficar se repetindo. Poucos devem ser medo de ir para a sua contribuição a isso, aí eu sei, aqui tem partes que põem a sua contribuição no seu trabalho no seu trabalho no seu dinheiro, professor, então isso não fica aí também, isso é preciso rever de uma forma, claro, e aí rever o sistema de uma reação muito bom. Então, muito obrigado a vocês, a todos, e mais uma forma, para que o moral seja da criança da minha mania para mim.